Críticas de cinema by Ariel, hoje número 204, 204 filmes já contados por aqui, hoje é vez do filme Rush, lá de 2013 no Brasil, o nome Rush no limite da emoção, filme que trata da história da Fórmula 1 lá nos anos 70, a rivalidade entre James Hunt e o Nick Lauda, feito para fãs da Fórmula 1 com certeza, mas também já antecipo, pode ser visto por qualquer pessoa que gosta de emoção, como diz o título, ficha técnica, feito na Alemanha, Reino Unido e também Estados Unidos, ano de produção 2013, 122 minutos de duração e muito bem aproveitados, direção do Ron Howard, tem no elenco o Chris Hemsworth e também o Daniel Bruch nos papéis principais, Gênero Drama Biográfico de Ação, lançamento no Brasil, 13 de setembro de 2013, idioma inglês e também alemão, bem legal inclusive essa troca de idiomas durante o filme, orçamento 38 milhões de dólares, arrecadou 90 milhões de dólares, ou seja, foi um relativo sucesso de bilheteria, tirou mais do que foi arrecadado. A sinopse do filme, a história então, conta o mundo sexy e glamuroso da Fórmula 1 e é mobilizado principalmente pela rivalidade existente entre os pilotos da época, o Nick Lauda e o James Hunt, nos anos 70. O filme é realmente um documentário sobre como era essa disputa naquela época. Eles possuíam características bem distintas, enquanto o Nick Lauda era metódico e brilhante, o James Hunt adotava um estilo mais despojado, típico de um playboy. O filme trata então de contar a história dessas duas figuras da Fórmula 1 e os embates entre ambos para se tornarem campeões mundiais. Vamos então a minha crítica, os meus pontos positivos e negativos e por fim a minha nota, lembrando que a nota é de 1 a 5, se for especial leva a 6ª estrela. Começar com um comentário, que a Fórmula 1 é algo maravilhoso e este filme tem esse papel interessante, que é tentar buscar novos fãs que podem ser o apaixonado pela categoria de amanhã e faz isso muito bem. No caso, The Rush nos leva a uma viagem no tempo para uma parte da era de ouro da Fórmula 1, época que vencer dependia muito mais do piloto, da sua competência e da sua capacidade e vontade de assumir riscos. Eu, como um fã da Fórmula 1, fiquei feliz em saber da existência deste filme e fico feliz de poder fazer esta resenha, esta crítica aqui, para tentar também trazer mais fãs ao esporte. Eu, inclusive, recentemente abri um canal que também tem a Fórmula 1 lá nele, com informações esportivas, e eu sei muito bem o que é o ser humano, ele fica muito preso àquilo que ele aprendeu a fazer desde pequeno. A cultura, no caso do esporte, é a cultura esportiva que vem desde o berço para você mudar, não basta o outro ser melhor, você precisa de um empurrãozinho para isso, isso é natural do ser humano. Então, eu fiquei feliz, como eu disse, em saber da existência deste filme, pois ele é muito bem feito, já antecipo, e pode sim trazer novos fãs à categoria. Pontos positivos! Primeiro, muito interessante o filme, como eu já elogiei anteriormente, inclusive para quem não é ainda fã da Fórmula 1. Você vê a Fórmula 1, fora daquela questão, até dito no filme, o que eu achar de interessante em várias pessoas andando ao redor de uma pista, fazendo sempre a mesma coisa. O que tem de interessante isso para um leigo olhando pode parecer, mas quando você entende o que está acontecendo lá, e no caso do filme mostra o outro lado, mostra a parte pessoal dos pilotos, mostra tudo o que eles precisam fazer ou não fazer para se tornar campeão, ou se realmente tem uma chance grande de se apaixonar, caso não seja ainda um apaixonado como eu. Citei meu canal de esportes, na descrição aqui tem inclusive o link para você que gosta de Fórmula 1, é um canal que traz notícias todos os dias sobre a categoria. Segundo ponto positivo, interessante também como o filme nos mostra duas personalidades bem diferentes, e como essas duas personalidades diferentes, distintas, podem intercalar as vitórias. Um é extremamente técnico e dedicado, o outro é um fanfarrão cheio de vícios que age pelo instinto. Fórmulas diferentes que chegam ao sucesso lá no final também. Terceiro ponto positivo, quem assiste aqui o canal com frequência sabe, sempre que tem um ensinamento nos filmes, eu trago aqui como ponto positivo. E um deles é a vontade de vencer, a gana pela vitória, para ser campeão na vida também é necessário, você precisa primeiro querer vencer, depois muitas vezes o sucesso chega com naturalidade. Quarto ponto positivo, tem um outro ensinamento também, enquanto um escolhe sua esposa por impulso, o outro mantém com a sua futura esposa um relacionamento estável, até decidir pelo casamento. Interessante isso, leve para sua vida também, porque no começo tudo é bonito, e depois como é que fica? Quinto ponto positivo, acima de tudo, o filme mostra a realidade da Fórmula 1 na época, como com relação a segurança, que parece que na época era algo bastante secundário. É dito no filme inclusive que o carro é um pequeno caixão, muitos pilotos, muitos esportistas morreram naquela época pela falta de segurança. Inclusive é visto pilotos bebendo antes da corrida, enfim, algo que hoje é inimaginável, né? Mas o filme retrata a realidade. Sexto ponto positivo, as cenas no hospital com o Nick Lauda, são simplesmente sensacionais. Sétimo ponto positivo, belíssimas imagens das disputas na pista, e também os sons dos motores. Essa parte talvez, para você sentir o que eu senti, você precisa ser fã como eu, mas é muito bem feito, cenas muito bem produzidas. Oitavo ponto positivo, escolha dos atores, e a semelhança com eles na vida real. Principalmente para o Nick Lauda e o ator que eu citei anteriormente, o Daniel Bruch. Fantástico, realmente muito bem, muito feliz a escolha dos atores para interpretar tanto o James Hunt quanto o Nick Lauda. Nono ponto positivo e último, o final. Achei o final muito bom para fechar realmente o filme de forma sensacional. Um filme sem um bom final pode acabar por estragar todo um trabalho feito no decorrer da contagem do que está acontecendo. Ponto negativo, vou citar um ponto negativo que eu percebi. Para mim, os pitstops eu achei bastante irreais, na minha opinião. Pitstop, para quem não sabe o que é, quando o piloto para nos boxes para trocar os pneus. Mas está certo que na época não era nem perto a velocidade e eficiência que se tem hoje na Fórmula 1. Mas acho que ali eles exageraram bastante. Os pilotos ficam conversando durante o pitstop, enfim. Também algumas ultrapassagens achei bastante irreais. Mas eu quero a sua opinião, o que você achou. Eu até não acompanhei muito naquela época, não tenho uma vasta experiência. Mas achei, na minha opinião, bastante irreal. Quero o seu comentário, se você achou a mesma coisa. Neste único ponto negativo que eu cito, que não estraga em nada esta obra sensacional. Tanto que eu vou dar seis estrelas para este filme. É sensacional realmente, um filme muito bem produzido. Tanto para fãs, quanto para aquele que não é fã, mas quer saber um pouco mais sobre como funciona o mundo glamuroso e maravilhoso da Fórmula 1. Então, cinco estrelas para ele, mais o Plus, que é a sexta estrela, para dizer que é um filme que com certeza no futuro eu vou assistir novamente. E recomendo para você. Quando não tem defeitos relevantes, como é o caso desse, a sexta estrela é inevitável. Muito bom esse filme, parabéns. Assista, porque vale a pena. Chegou até que gostou, então deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Aqui tem filme a todo momento, trazendo e contando a história do cinema para você, de uma forma diferente, aqui com o Ariel Seubarco. Valeu, abraço, até mais.